Já tô indo, viu amor? Beijo! Amor, e você vai fazer o que mesmo lá em Bicuí, hein? Congresso de enfermagem, amor. Final do mês eu tô de volta. E tu sabe que vai ter festa lá, né? Festa? Lá? Aqui, ó, tava até pesquisando. Vai ser três dias de festa, olha. Cidade cheia, gente de todo o Brasil. Nossa, amor, tô passada, nem sabia. Pois é, né? Mas nem combina, né? Imbicuí, São João. Deixa eu dar uma olhadinha na sua mala aqui rapidinho. Vai fazer o sal que eu arrumei aí, velho. Bota, Lara. Bota. Pra que essa bota aqui? Se o congresso vai ser na roça, tem que levar uma bota, né? Que cam... Isso aqui é um chiclete, ó. Você não quer ver um chiclete, olha. Um chiclete. Tá, agora deixa aí que o que já chegou. Beijo. Eu tenho a sorte de ter uma mulher estudiosa. Que orgulho, né? Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Que orgulho, hein? Que orgulho. Uma mulher estudiosa realmente edifica o lar, né? Bom, é claro que o vídeo é apenas uma esquete de humor, uma brincadeira. Essa é bem óbvia, tá? É totalmente, né? Dois... Dois... Duas pessoas ali atuando. Ok, né? Vou usar de exemplo, como sempre. Porque no final das contas eu não tenho como saber. Mesmo se o vídeo parecer real, se não é, tá? Se a opinião da pessoa é sincera ou não. Então eu quero esclarecer isso aqui. Sempre falei, mas vou repetir. Também deixo sempre escrito em todas as descrições de todos os vídeos, né? São apenas exemplos, ok? Então eu posso usar cena de filme, posso usar música, como eu já usei muitas vezes. E por aí vai, tá bom? Então nesse caso, tô usando essa cena pra ilustrar o seguinte. Ilustrar o quanto que tem muito cara por aí. Que pelo fato de ter poucas opções e de quebra, de repente o cara conseguir uma mulher que ele julga ter um valor maior que o dele. Ele se torna cada vez mais cego da realidade. Ele vai fechando os olhos, vai fechando os olhos pra tudo. Aceita o máximo que ele puder. Porque no fim ele prefere ter a companhia. Ter ali vez ou outra aquela relação íntima bem michuruca. Mas melhor que nada e tal. E assim, quando eu lembro desse perfil de homem. Que é cada vez mais frequente, assim eu diria. Justamente por conta da dinâmica do mercado como um todo. Eu sempre fico pensando de quando alguns viram e falam a respeito, por exemplo, de GP. Do quanto que o cara é um fracassado ou não sei o que. Eu lembro desses caras aí. Quem será que é o fracassado no final das contas? Pois é, o cara que sabe que o mercado pra ele não é vantajoso. Sabe de repente que ele não vai ter lá muito sucesso. Mas que se ele tiver, talvez ele vai ter que se sujeitar a algumas questões. E o que ele pensa? Bom, não tô interessado em aumentar meu VSM ou coisa do tipo. Quero continuar como estou porque eu estou feliz como eu estou. Beleza. Eu vou lá, pago e me resolvo. Falar que esse perfil que eu acabei de citar agora não iria preferir ter a atração genuína delas. É claro que seria uma mentira. Tem os exemplos que eu já apontei no vídeo que eu falei a respeito. Do cara que ele tem opções sim. Ele tem grana, ele é bonito e por aí vai. Mas prefere por uma questão de comodidade. Porque como eu falei, é um serviço. Agora, quando o cara está tão, mas tão preso, tão preso à Matrix de certa forma, ele prefere lutar pra mantê-la. Então, ele vai mesmo que a realidade esteja escancarada na frente dele. Mesmo que ele olhe, enxergue o quanto que ele está se degradando ali dentro daquele relacionamento, ele prefere lutar pra permanecer nele. No fim, geralmente, quem vai terminar esse relacionamento costuma ser, inclusive, a mulher que cansa. Ela vai cansar de ter um banana do lado. Uma hora ou outra. Umas até não. Mas a maioria esmagadora sim. E esse cara vai sair, provavelmente, depenado. Porque, na maior parte das vezes, é o homem que provê, que faz o investimento da casa e tudo mais. E vai ainda estar cada vez mais pra baixo. Provavelmente, ele não vai ter cuidado da própria aparência nesse período. Vai ter que correr atrás desse ponto. Muitas das vezes, é, entre aspas, tarde demais. E aí, o cara, ele já era e vai ficar nessa dificuldade. Provavelmente, vai entrar em algum problema relacionado à cabeça. Então, assim, por isso que eu sempre, sempre vou falar a respeito de prêmios de consolação. Eu sempre vou falar a respeito do quanto que muitas delas entram em relacionamentos por comodidade, por ideia de homem como uma ferramenta e por aí vai. E do quanto que a atração genuína é importante pra que você compreenda se você vai ou não entrar numa fria. Não é pra você querer ter a atração delas. Não é pra você, assim, nossa, eu preciso fazer uma cirurgia pra mudar meu maxilar, porque daí assim eu vou conseguir o amor da minha vida. Não. Mas é pra você entender as coisas. Entender a realidade. Isso é o ponto. Não é você ficar preso nela. Não é preso no seguinte sentido. Preso a uma ideia. Não. A realidade, ela existe, tá presente. É importante que você viva nela. Agora, ficar preso a uma coisa que pode te jogar muito pra baixo, aí realmente é complicado, tá? Então, por isso que alguns vídeos, eles falam algumas realidades e algumas coisas que às vezes elas são difíceis, justamente porque elas podem te prender nisso. Podem te prender nessa espécie de negatividade. E isso eu acho perigoso. Eu não tô dizendo que você não deva enxergar as coisas como elas são. Mas que você deve entender algumas coisas. Às vezes, você saber, por exemplo, que, poxa, eu nunca vou ter uma coisa que eu gostaria de ter, que é essa atração nesse aspecto todo e tal. Às vezes é libertador. Às vezes não é só o lado ruim da coisa. Você tem que entender o lado bom também, tá? Então, entender que dentro de toda coisa, mesmo da pior notícia, tá? Existe alguma coisa positiva que você pode extrair dela, tá? Isso não é uma ilusão, não é um golpe. É um fato, tá? Mesmo o pior ponto. Mesmo esse cara, por exemplo, que tá nesse relacionamento hoje, se de repente ele se deparar com esse vídeo aqui, perceber o erro, ele investiu, ele gastou, ele sabe que pra sair daquela situação, ele vai se lascar, né? Mesmo assim, se ele compreende o quanto que o valor dele é crucial, né? E que ele precisa recuperar esse tempo, porque investimento ele não vai recuperar. O tempo passou, mas o tempo que virá, esse é importante. Porque o tempo que passou, ele realmente já foi. E daqui pra frente, o que você vai fazer? Então, por isso que sim, eu volto a dizer aqui no vídeo, que não é você enxergar algumas realidades com muito pessimismo que vai ajudar você. Não. É você entender a realidade e saber absorver o melhor dela, ok? Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.